Sabia que existem quatro formas de guardar um barco? A primeira é docar a embarcação no pia de uma marina ou clube. Esses locais oferecem uma boa infraestrutura, com banheiro, energia elétrica e até áreas de lazer. Mas também são os mais caros. Outra opção que marinas oferecem é guardar o barco no seco, mas essa não serve para quem mora a bordo, né? Uma alternativa é ter uma poita. A poita é um bloco de concreto que fica lá no fundo do mar e nela é presa uma boia onde a gente amarra o barco. É assim que a gente deixa o motion me, tipo uma âncora fixa. Outra opção é usar a âncora mesmo. E nós compramos uma bem segura porque é ela que a gente usa quando vai dormir em um lugar diferente. E aí, curtiu? Então me diz se você...